Música Amor e ódio, oferecimento Canais de montagens fictícias Os melhores são Vinhetas Fictícias 3 E Mundo da TV E conheça o site do Café com Novelas Música Aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou precisar da ajuda de ninguém Pra poder conquistar teu coração, Ju Pode ter certeza disso Você vai ser minha Por bem Ou por mal Música Oi Você Esse aqui também é o meu lugar de favorito quando eu quero ficar só, sabia? É mesmo, que legal Tchau pra você Espera Tem como você me soltar? Júlia, como é que você não percebe? Que o destino tá conspirando pra gente ficar junto Lá vem você com essa história de destino, né? Você não acredita? Pode até ser, mas eu não quero isso pra mim Mas por quê? Porque eu já sofri muito por causa de uma pessoa Eu não quero voltar a sofrer Aliás, eu prometi a mim mesmo Eu nunca mais gostei de ninguém Mas, Júlia, eu gosto de você Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra você que não Para de graça, você nem me conhece direito Mas só basta eu te ver uma única vez pra eu poder me apaixonar por você Você só pode estar de brincadeira com a minha cara Juro pra você que não Tá bom, Gabriel Deixa eu ir Se é isso mesmo que você quer, eu não vou mais me preocupar Vou ficar tranquila que eu não vou correr mais atrás de você Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Eu sabia que você também sentia algo com mim Isso não pode estar acontecendo Mas por quê? Porque eu prometi pra minha prima que eu não teria nada com você Mas, Júlia, a gente se gosta Mas eu também gosto da minha prima Mas ela precisa entender Isso não pode estar acontecendo Para, Júlia Eu não estou nem um pouco arrependido pelo que aconteceu E eu tenho certeza que você também não está Vamos fingir que nada disso está acontecendo Eu não vou ficar fingindo sentimento por você Eu gosto de você de verdade Tá bom, Gabriel Mas eu preciso ir embora Espera Antes que você vá Eu quero que você fique sabendo Que o que eu sinto por você É o sentimento mais verdadeiro do meu mundo Tá bom, Gabriel Eu acredito nisso Me responde uma coisa? O quê? Você gosta de mim? Não tem? Sim Eu tenho um sentimento muito forte por você Júlia Desde o primeiro dia que eu te vi Eu não paro de pensar em você Nem eu Desde a primeira vez que eu te vi Então, essa é a parada Eu quero que você siga todos os passos da Júlia Tá, eu vou seguir todos os passos da Júlia como você mandava Mas olha só Você tem que tomar cuidado Porque ela não pode perceber que você está na cola dela Não, ela não vai perceber Agora Por que essa fixação toda é pela Júlia? Não sei Desde quando eu estava namorando a chata da Camila Eu também não conseguia parar de pensar na Júlia Gente, coitada da Camila Ué, por quê? Porque ela não gosta de você E se eu fosse ela Eu nunca ficaria com você Nunca Essas coisas acontecem E a Camila sabia muito bem Que mesmo eu namorando com ela Eu não conseguia parar de pensar na Júlia Coitada da Camila Eu nunca ia namorar alguém que gostasse de outra Já falei Essas coisas acontecem E eu Eu também nunca obriguei Que a Camila namorasse comigo E eu vou te falar Se ela chegasse pra perto de mim E falasse que não queria nada comigo Ela já estaria me fazendo um grande favor Oi Ah, oi Gostou do meu nome de Júlia? Está onde? Gostei Estava andando no palco, doutorim Ah, não está É, eu vou para o meu quarto Espera O que foi? Está acontecendo alguma coisa? Não Mesmo? Sim, eu só preciso Eu vou para o meu quarto Descanso um pouco Eu vou descender Tá bom Vai lá É, eu vou para o meu quarto É, eu vou para o meu quarto Eu vou para o meu quarto E ele é, eu vou para o meu quarto E você vai para o meu quarto Eu vou para a minha casa E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou reagir sobre a minha aparição na TV E o curta-metragem que eu vi no YouTube com meus amigos Olha eu ali Rapazes, minha gente, eu tô ouvindo a minha paga na câmera Prepara, para, para, para a dom, que é bom primeiro reagir Essa menina do meio que vocês estão vendo aí, entre estas três e tal Aonde eu ia, ela tava Tipo oi meu nome é betina eu tenho 22 anos não vou contar não vou contar com que é isso aqui para eu queria que você falasse tipo fala qualquer coisa porque eu coloco um pino na sua boca porque ó qual o nome da sua coisa obviamente não vamos falar disso porque assim então edite juliana perguntou qual é o nome da sua crush bicho o nome da minha cruz é andréa diniz mano ele falou real tá tá bom eu não vou botar assim vamos rever uma cena emocionante do encontro dos gêmeos de um clone que é o encontro de lucas e leo e veja no tv chamadas hd agora você pode assistir os capítulos já descoberta na página oficial da novela acesse www.facebook.com.br web novela descoberta e fique por dentro das emoções dessa incrível história agora está chegando um pessoal muito importante essa celebridade todos vão não acredito reportagem nova celebridade aqui chamou ela de jennifer quem você chama de jennifer o nome dela é jennifer eu encontrei ela no tinder não é minha namorada este papel é como a superfície da sua pele sabonetes que se dizem hidratantes danificam o papel assim como fazem com a hidratação da sua pele dove é diferente com um quarto de creme hidratante dove não danifica a hidratação da sua pele contra os temíveis sintomas da gripe pene gripe porque o poder dos dois comprimidos combate todos os sintomas da gripe por isso é gripe de segunda a sexta 15 para as 9 da noite tem as aventuras de poliana e aí pessoal meu nome é lua marques eu sou autor da vidas cruzadas e eu também faço o personagem miguel e gabriel que são dois irmãos gêmeos cara a joana a joana ela é diferente sabe sei e essa aqui é quem? claudia rão pai da joana e ela não é tímida só na série ela é tímida e tudo pessoal a gente está aqui para convidar vocês para poder se inscrever no canal da rede tv online que é youtube.com barra rede tv online um o que as pessoas têm que fazer? se inscrever dá aquela curtidinha e compartilhar e deixar o seu comentário que também isso é muito importante para vocês tá bom pessoal a gente nós não somos profissionais mas a gente está fazendo o nosso melhor para poder produzir um um ótimo conteúdo para vocês então é isso aí pessoal fiquem ligados aí você vai ver lá a joana que é ela o miguel e gabriel que sou eu tem o félix que faz o bruno o ronald que a primeira vez é a estreia dele na websérie que ele antes ficava só por trás das câmeras mas ele vai fazer um personagem marcelo e também tem qual é o nome da menina que eu esqueci o nome dela? tainara tainara que ela vai fazer a mirela tem a raquel marzullo que vai fazer a eduarda que está uma personagem muito divertida e todos os personagens no decorrer da série vai surpreender vocês então é isso aí pessoal vocês se inscrevam no youtube.com.br e também sigam a gente no nosso instagram que é arroba rede tv online quer falar mais alguma coisa Cláudia Ramos? tudo está sendo feito com muita amor, carinho e dedicação para vocês é isso aí pessoal então continue acompanhando a rede tv online que tem muita coisa boa chegando por aí tchau tchau tá bom né Rael, deixa aí se é isso mesmo que você quer eu não vou mais me preocupar hoje está tranquila que eu não vou mais me preocupar de você hoje está tranquila que eu não vou mais me preocupar de você eu vou mais me preocupar de você e aí Ela falou isso pra mim mais cedo Foi, cara? Sim Cara, você sabe o que eu acho? O próximo passo que você tem que fazer Pedir ela em namoro Por que você não faz isso? Sei lá, cara, acho que ela não vai citar Por que você acha isso? Porque a Camila é prima da Júlia E a Júlia não quer magoar a Camila Complicada a situação de vocês dois Sinceramente Mas quer saber? Eu vou pedir a Júlia em namoro Não custa nada tentar É isso aí, faz isso mesmo, não é certo Vou sim Vou tomar um banho e em seguida Vou mandar mensagem para a Júlia com a Júlia em namoro É isso aí, faz isso mesmo, vai dar certo, cara Tô sendo por você Let me inside where the stars They won't find everything Cramped in a space It's my kind of race Though you're feeling me chase you down Meu Deus Meu Deus, vamos, vamos encontrar o que vai abrir Vai sair de novo? Sim, vou comprar mais coisas Sei Estou querendo Nada não Tá bom Deve ter que ser de volta Fala aí, cara Fala aí, irmão Eu tô indo lá Pô, mano, tô aqui torcendo por você, cara Tomar que é tudo certo, mano Vai sim Ui Valeu, vela Que bom que você veio Eu pensei que você não iria vir Quase que eu não venho mesmo Que bom que você veio Tá, fala o que você quer falar comigo Júlia, eu quero namorar com você O quê? Como assim? É isso mesmo, Maritinha Você quer ser minha namorada? Mas, Gabriel Eu sei que eu não sou da sua prima Mas já tem que entender que a gente se gosta Mas vai ser difícil, eu não entendi Mas a gente precisa ficar negando Que sentimos um pelo outro Ai, Gabriel Namora comigo, Maritinha Por favor Eu te amo Tá bom Eu aceito você só não iria Sei O Felipe não vai gostar nadinha disso Você sabia que agora você já pode assistir os capítulos da reprise de A Descoberta A Descoberta No canal oficial da novela Acessem a Descoberta Web Novela E se inscrevam no canal E aí pessoal, meu nome é Lua Marques Eu sou o autor da Vidas Cruzadas E eu também faço o personagem Miguel e Gabriel Que são dois irmãos gêmeos Cara, a Joana A Joana é ali diferente, sabe? Sei E essa aqui é quem? Cláudia Ramos Que faz a Joana Que... Ela não é tímida só na série Ela é tímida e tudo Pessoal A gente tá aqui pra convidar vocês Pra poder se inscrever no canal da RedeTV Online Que é youtube.com.br RedeTV Online 1 O que as pessoas têm que fazer? Se inscrever Dá aquela curtidinha E compartilhar E deixar o seu comentário Que também isso é muito importante pra vocês Tá bom pessoal? Nós não somos profissionais Mas a gente tá fazendo o nosso melhor Pra poder produzir um ótimo conteúdo pra vocês Então é isso aí pessoal Fiquem ligados Aí você vai ver lá A Joana Que é ela O Miguel e o Gabriel Que sou eu Tem o Félix Que faz o Bruno O Ronald Que é a primeira vez A estreia dele Na websérie Que ele antes ficava só por trás das câmeras Mas ele vai fazer O personagem Marcelo E também tem Qual é o nome da menina Que eu esqueci o nome dela? Tainara Tainara Que ela vai fazer A Mirella Tem a Raquel Marzullo Que vai fazer a Eduarda Que tá uma personagem muito divertida E todos os personagens No decorrer da série Vai surpreender vocês Então é isso aí pessoal Vocês se inscrevam No youtube.com Barra RedeTVOnline1 E também sigam a gente No nosso Instagram Que é RedeTV Arroba RedeTVOnline Quer falar mais alguma coisa? Cláudia Ramos Tudo que tá sendo feito Com muita amor E dedicação Pra vocês É isso aí pessoal Então continue acompanhando A RedeTVOnline Que tem muita coisa boa Chegando por aí Bye Tchau E aí galerinha Tudo bem com vocês? Hoje eu vou reagir Sobre a minha aparição Na TV E o curta-metragem Que eu vi no youtube Com meus amigos Olha eu ali Rapaz Você tá ouvindo Onde você jogou Pra mostrar a câmera? Prepara Para 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 É bom Primeiro Reagir Essa menina do meio Que vocês tão vendo aí Entre esta Três e tal Aonde eu ia Ela tava Tipo Oi Meu nome é Bettina Eu tenho 22 anos Não vou contar Não vou contar Porque é segredo Não Essa aqui Peraí Eu queria que você falasse Tipo Fala qualquer coisa Porque eu coloco um pin na sua boca Porque ó Qual é o nome da sua crush? Obviamente não vamos falar disso Porque assim Então Edith Joliana Perguntou Qual é o nome da sua crush? Vixe O nome da minha crush É Andréa Diniz Nossa Mano Ele falou real Tá Tá bom Eu não vou botar assim Dá Você sabia que agora Você já pode assistir Os capítulos da reprise De A Descoberta No canal oficial da novela? Você comprou alguma coisa Pra minha bebida? O que? Armadilha? É Olha eu vou falar uma coisa pra você Eu tô de olho Neste teu filho É bacana É bacana É bacana É bacana É bacana Eu não tenho medo de espírito gordo Feio mal amado não Tá garota Tchau E meu de plato Tchau A susterola aparecendo Acessem A Descoberta Web novela E se inscrevam no canal De segunda a sexta 15 para as 9 da noite tem As Aventuras de Poliana Vamos rever Uma cena emocionante Do reencontro Dos gêmeos De O Clone Que é o reencontro De Lucas E Léo Sobre as nossas cabeças O Sol Sobre as nossas cabeças Amor Reveja No TV Chamadas HD É melhor você me deixar aqui mesmo Assim a Camelona acaba vendo a gente Uma hora Uma hora ela vai ter que saber a gente Mas eu não quero que ela fique sabendo agora Tá bom Até porque namorar escondida É melhor Pode até ser Mas eu não sou disso Pra namorar comigo tem que ser Oficialmente Você acha que eu não quero que o povo saiba a gente? Tudo que eu mais quero É quem saiba do nosso amor Só você mesmo Vai me fazer rir uma hora dentro Marletinha Tudo que eu mais quero é te fazer sorrir Seu sorriso é lindo Me promete uma coisa? O que? Porque eu nunca iria me fazer sorrir Claro que eu prometo Eu jamais vou te fazer sorrir Eu te amo, Marrentinha Eu não te amo Tá vendo só? Eu tenho Marrentinha no coração Claro que eu tenho Eu era Marrenta porque você me deixava muito irritada Mas foi seu jeito Marrenta que me fez me apaixonar por você Você é muito bobo Mas agora eu tenho que ir Tá bom, vai lá Então Você já descobriu alguma coisa sobre a Júlia? Sim E você não vai gostar nadinha sobre Então fala logo o que? Vejo você mesmo Que? Não Eu não acredito nisso Não Não dá pra acreditar que ela tá com o Gabriel Você não tá vendo que eles estão juntos? Isso não pode estar acontecendo Esse moleque não pode entrar no meu caminho Não pode E o que você tem que fazer? Ainda não sei Mas eu não posso deixar que ela fique aí aos beijos com o Gabriel Ela gosta dele, ele se gosta Por que você não percebe isso? Agora que eu tenho a oportunidade de conquistar a Júlia Não vou deixar que o Gabriel nem que ninguém entre no meu caminho E atrapalhe os meus planos Nossa, a casa ficou tão linda Ué? O que foi? Cadê as coisas que você iria comprar? As coisas? Não comprou? Então O pior é que você não sabe Eu não fui passar porcaria no cartão E ele não passou Você nem imagina a minha coisa que eu passei Imagino Mas eu vou ligar pro Boca agora Porque eu tenho certeza que isso é algo deles Isso, liga mesmo É o que eu vou fazer agora E aí cara, como foi lá com a Júlia? Mano, ela aceitou meu pedido de namoro, cara Sério, mano? Vocês estão namorando mesmo? Sim, estamos Pô, falei pra tu que vocês iam se dar bem, cara Vocês iam namorar Vocês tinham toda a razão, mano Cara, é a Camila, tá sabendo de alguma coisa? Cara, a Camila no momento não tá sabendo de nada não Só você mesmo Mas por quê? Cara, porque ela não quer que a Camila fique sabendo agora Tô ligado, você é com o pé Aí a gente vai sentar e conversar com ela direitinho Da melhor forma Isso, é isso mesmo Tem que conversar com ela mesmo E ela vai ter que aceitar Ué, é complicado mesmo a situação de vocês deles Já sei que veio me procurar pra conseguir mais corda Preciso de mais Muito mais Você tá pensando o quê, cara? Tá achando que tu vai continuar me enrolando com esse papinho? Calma, cara Se não tem dinheiro, não tem droga Eu já falei, fica tranquilo Assim que eu receber, eu vou te pagar direitinho Você acha que eu tenho cara de quê? Você acha que eu tenho cara de otário? Toda vez é essa peça pra cima de mim Mas aí, quer saber? O quê? Você tem uma semana pra me pagar o que você me deve Porque se você não pagar, você vai ver o que te acontece Para com isso Eu te conheço desde criança Eu não tenho mais papo que você não, mano Você tem uma semana Uma semana pra me pagar o que me deve Agora, vaza na minha casa É e uma semana Vê que a SMS Eu não quero acion Elizabeth Amor e ódio. Oferecimento. Canais de montagens fictícias. Os melhores são Vinhetas Fictícias 3 e Mundo da TV. E conheça o site do Café com Novelas.